A pandemia está mudando a forma de consumo e mais que isso, a forma de vender e fazer negócios. Mesmo lojas tradicionais estão se reinventando, tudo para trazer uma melhor experiência a você, consumidor. O Grupo Berlando é hoje um dos maiores no estado no ramo de imóveis, eletrodomésticos, som e imagem. Com cerca de 200 lojas espalhadas em aproximadamente 180 cidades de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. A primeira loja do Grupo eu tive a oportunidade de estar abrindo aqui na cidade de Curitibanos. E hoje nós avançamos no Rio Grande do Sul, na divisa oeste, as principais cidades do Rio Grande do Sul e atuamos em toda Santa Catarina. Nós temos loja no sul como temos lá no extremo oeste de Santa Catarina, que é de Unido Cerqueira. Portanto, a marca Berlando é a rede maior em número de lojas em Santa Catarina. Ela está praticamente em 180 municípios catarinenses e mais alguns municípios do Rio Grande do Sul. Buscando se adequar aos novos tempos e ao novo perfil do consumidor no mercado, o Grupo Berlando está investindo em um novo conceito em lojas. Aqui ele vai encontrar ambientes montados, tudo para ele visualizar isso dentro da sua casa. A gente também traz 5 mil itens através de um catálogo eletrônico, onde o cliente pode pesquisar e buscar o que ele deseja. Para isso, foi inaugurada em Curitibanos, onde funciona o centro administrativo da empresa, a mais nova loja Berlanda, que traz para seus clientes um diferencial com produtos com tecnologia, muitas variedades, qualidade e tradição que a Berlanda tem há 29 anos. Nesses 29 anos, a empresa veio desenvolvendo um novo projeto e hoje estamos concretizando. Esse projeto é um projeto onde podemos oferecer para o nosso cliente de Curitibanos e região uma nova loja, com todas essas variedades de produtos. A nova loja trouxe também para a comunidade, além do desenvolvimento e renda, geração de empregos. Essa nova loja conceito da Berlanda, ela veio agregando mais emprego para a cidade. Hoje as coisas não estão tão fáceis, então ela trouxe uma nova oportunidade de trabalho para as pessoas aqui de Curitibanos. Para os consumidores, mais uma opção de compras. Chegou, sempre compram na Berlanda, toda vida, comprei na Berlanda, achei legal a loja, ambiente bem legal. Está bem bonito, bem legal, o designer dela ficou bem joia. O investimento foi de mais de um milhão de reais e a intenção da direção da empresa é de levar este novo conceito de loja para outras cidades do estado. É uma experiência nova e eu tenho certeza que a partir dessa aqui, devemos ter diversas lojas por toda Santa Catarina, principalmente nas principais cidades, uma loja conceito. Tanto é que o nome dessa Berlanda aqui é Berlanda Mais, porque ela tem um patamar de produtos um pouco acima do que as demais da rede do Grupo Berlanda. É isso aí, isso é importante o aquecimento do mercado. Você já viu aquela máxima que enquanto uns choram, outros vendem lenços? Essa é a realidade do empreendedor, aquele que investe mesmo em momento de recessão, desta crise que nós estamos vivendo, uma relação em questão da pandemia do coronavírus, que acaba influenciando diretamente em toda a movimentação econômica. Mas tem gente que acredita, tem gente que acredita, tem potencial, tem pensamento positivo para um futuro melhor. E a gente espera que isso também reflita aqui no litoral norte de Santa Catarina, gerando empregabilidade, gerando empregos diretos, indiretos e muitos benefícios para a nossa comunidade.